Toc, toc, toc Que uma mulher de bengala passa depressa do meu lado Ela tem a cintura dura e joga a cabeça do modo intrigante Um modo, um modo talvez atraente Toc, toc, toc é a tatu que ela tem na nuca É um golfinho, um farol abre e ela cruza Bela cintra, entram no metrô e somem Ela e o amigo Toc, toc, toc e alguém me pegou pelo braço Na esquina da Augusta, susto, ergo a cara pra ver Um cara me diz assim, atravessa ela pra mim Toc, 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 de braço dado com uma mulher de bengala Baixinha, cheirosa, tá aí, salto a agulha Até a consolação Uh, 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 uh Toc, 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 toc é uma mulher de bengala Gengala passa depressa do meu lado Ela tem a cintura dura e joga a cabeça Do modo intrigante, um modo, um modo talvez atraente Toque, toque, toque a tatu que ela tem na nuca É um golfinho, o farol abre e ela cruza Bela cintra, entram no metrô e somem Ela e o amigo Toque, toque, toque e alguém me pegou pelo braço Na esquina da Augusta Suster com a cara pra ver Um cara me diz assim, atravessa ela pra mim Toque, toque, toque de braço dado Duma mulher de bengala baixinha, cheirosa Daí essa autoagulha até a consolação Penso em todos os buracos da calçada E por um instante sou todo ouvido Mulheres de bengala Mulheres de bengala Mulheres de bengala Mulheres de brindas Mulheres de brindas